Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao seu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Jurei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto e todo mundo ver Que eu quero só você Música 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 Música